Música Para tudo e baixe o aplicativo do canal agora mesmo Assim você não vai perder nenhum vídeo, nenhum atuitado O bagulho é muito louco mesmo e é de graça, é um presente meu pra vocês O link tá aí na descrição e agora pode ir pro vídeo E galera, beleza? Aqui tá falando do Patife Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo até assim com modos E no vídeo de hoje, pessoal, é o desafio do buraco do licor Como assim? Eu vou mostrar Menos de tudo, dá uma olhada nessa estrutura, que coisa insana Olha que animal, tem uma nave espacial Tem duas, aliás, fazendo uma roda gigante Olha isso, que louco, tio Oh, vai se fuder, né, velho? Muito foda, sério, muito foda É da hora que, mano, os caras fazem com mod legal Porque a gente pode olhar, a gente pode analisar, a gente pode curtir várias visões alternativas da parada, né? Bom, eu preciso chegar aqui Só que esse helicóptero vai me atrapalhar um pouco Então o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que descer Salvar o... 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 o waypoint aqui, né? Deixa eu deixar esse helicóptero mais ou menos por aqui Apesar que eu tô com um gold mod, né? Eu posso, tipo, me jogar... Ah, boa, acho que é isso que eu vou fazer Eu vou me jogar meio que do alto aqui E vou tentar dropar ali no negócio Vamos ver Já vai ser o primeiro challenge, já Entrar na rampa sem que o helicóptero me atrapalhe Porque ali eu vou ter que spawnar motos, caralho E essa porra vai me atrapalhar, né? Então eu preciso... Eu preciso tentar chegar aqui em cima Vamos ver se eu consigo fazer um super salto aqui do god mod Ih, cuzão, desapareceu Agora não tenho visão Agora fodeu Agora fodeu Vai, vamos saltar Vai, Franklin Vai pro Franklin Opa Oh, 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 oh Consegui Cheguei direitinho Beleza Desafio 1 já foi feito Agora vocês vão ver o nível O que vem se a pau vai cair aqui ainda? Cadê? Foi embora, né? Beleza, foi embora O que a gente precisa fazer então aqui agora que é importante A gente vai chegar aqui na primeira rampa E vai colocar um checkpoint aqui, tá? E aí a gente vai começar a fazer o desafio Que é muito difícil É onde que é mesmo? É teleporting, save A gente vai salvar aqui, ó No lugar de Power Street, ok? Ah, agora eu preciso de uma moto Eu vou tentar de moto na real E vamos ver se dá certo, né? Eu preciso Eu sempre esqueço Onde é que é? É Vehicle Spawning Cadê? Ah, Motorcycle Jinka Akuma Beleza Olha o nível do desafio Talvez a Bata seja uma boa aqui também Vamos tentar de Akuma primeiro Serigo Nipe A gente tem que fazer uma dessas rampas que tem por aqui Que são todas animalescas, aliás By the way, são todas muito legais A gente tem que se jogar Tem que dar uma voadinha Aqui, ó Ih, 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 perdi Pera que eu já perdi, eu acho É aqui, ó Este é o prédio, senhores E a gente tem que passar Por dentro daquele buraco ali, ó É impossível, vai É impossível Deixa eu subir ali pra mostrar pra vocês o buraco que eu tenho que passar Pô, e pior que não dá nem pra ver de longe É muito difícil identificar, né, mano? Deixa eu ver, não dá pra subir aqui, não? Deixa eu ver algum lugar Pô, cadê o super pulo nessa caralho? Eu não queria pro super pulo Eu não gosto muito do super pulo Vai me atrapalhar Pera aí, eu vou dar a volta aqui na rua mesmo Eita, cuzão É aqui, ó Vocês vão ver onde é o lugar aqui de fora E, mano, dá pra passar É fácil, não é fácil Mas dá pra passar É ali, ó Eu nunca vou conseguir isso, na moral É naquele buraquinho ali, ó Vocês estão vendo que ele é passável, né? O nosso ponto de mira tem que ser o Visceroy, eu acho Do lado daquele prédio quadradinho ali Entre os dois prédios, ok Ok, ok Vamos tentar de novo, né? A gente vai tentar em todas as três rampas Eu acho que eu não vou conseguir Mas tudo bem Não custa tentar Lembrando Se vocês terem mais vídeos assim com modos Mais vídeos malucos desse jeito Não esqueçam de avaliar Deixando aí o seu joinha O seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Porque todo dia tá tendo pelo menos um Porque o fluxo de criação desses modos Tá realmente bem bacana Então tá dando pra jogar bastante ele Olha agora Esse aqui já tá meio que na mira Eu vou tentar pular e não mexer Qual a chance? Nenhuma, né? Pior que eu tô vendo ali o pontinho, ó Eu tô vendo Agora essa rampa aqui é... Caraca! Foi muito perto, jovens Temos que concordar Agora eu cheguei até no telhado, ó Ó, o buraco é grande, hein, mano O buraco é grande, ó Franklin pula por dentro fácil Fácil Vamos de novo E eu vou tentar por essa rampa de novo Porque eu senti... Senti firmeza na rampa, hein, jovens Cara, se eu conseguir isso aqui Eu vou ser uma lenda Se você conseguir, na moral Está... Está lançado o desafio Se você conseguir isso aqui Fazer dessa rampa pra lá Eu vou deixar o link do download aí na descrição Mano, se você conseguir Eu coloco o seu vídeo aqui no meu canal, véi Sério Porque o bagulho é louco mesmo Doido Você tá tirando É muito difícil isso, né? É... Vamos ver se dá É a segunda rampa, né? Que eu vi que tava... Que tava redondinha Só que dessa vez Eu vou tentar não ir de moto Ah, eu vou tentar dar uma voadinha de moto Mas a parada é que eu vou tentar me soltar do bagulho, ó Beleza Foi um bom caminho Eu pulei Calma, tem que acertar o voo Ixi Ah, não dá, véi Na moral, é impossível E se eu for de bicicleta? Será que de bicicleta dá, véi? É só eu acertar o voo, né? Talvez Talvez dê Talvez de bicicleta dê, senhores Vamos lá de novo Mano, mas parece... Parece ser impossível, assim Tentando, né? Ah... Mas... Puts Bicicleta, véi Beleza Eu até conseguiria voar Ai, cacete Vamos lá de BMX Eu acho que não vai dar, não Mas não é possível Mas vamos tentar Vamos tentar Depois a gente vai pegar um super carro E vai passar por todas as ambas Pra vocês Nossa, o avião passando ali do meu lado Vai, vamos, Franklin Vamos, Franklin Vamos, garoto Franklin Nossa Senhora Imagina o seu pavor De você fazer isso aqui, na moral Tá, vai, vamos lá Qual que é o ponto? Opa, esse é o ponto aqui, ó Pera Aqui, ó Entra Entra no modo voo, filha da puta Entra no voo Entra no voo Errei Tá, errei feio Volta lá É... Teleporte Aqui em cima Cara, tinha que ter um botão de voltar pra isso aqui Não sei como é que... Se tem, né? Na verdade Eu sei que o Backspace fecha E eu queria que o Backspace voltasse uma tela Mas tudo bem Foda-se Vamos lá Posicionei aqui de novo A gente vai lançar Vai, já vamos montar aqui, ó Uau Eu sou muito BMXero, rapaz Vamos com tudo Vamos com tudo Garoto Franklin Garoto Franklin já entrou aqui na rampa Beleza Aí precisa dar aquela, né? Opa Bem devagarzinho assim, ó Pra engatar o voo aqui, ó Calma Ele tem que ficar com a coluna Assim Ah, eu não tô conseguindo voar, velho Ah, eu não tô conseguindo voar Foda-se Eu não vou tentar voar não Porque eu não tô conseguindo Teleporte lá pra cima Vamos pra próxima rampa Porque a gente perdeu muito tempo nessa segunda aqui Só porque ela tá meio alinhada Eu acho que ela é que tem mais chance de... Opa Errei Eita, cuzão Tô me perdendo aqui, jovens Ahm... Spawn de veículo Motocicleta Jinkakuma Ok Vamos pra próxima Pra próxima ramposa ali, né? Já fizemos a primeira Segunda E agora vamos pra terceira Aquela outra ali tem que ser com o super carro, né? Essa é a parte mais difícil Vamos lá Será que essa aqui tá a linha? Caralho, cuzão! Surgiu um negócio ali Olha ali, ó Nossa, errei feio agora, hein? Nossa senhora Leque Foi muito quase Não, mas eu acho que não dá não Na moral, não dá Não dá Eu honestamente acho que não dá Mas tudo bem Vamos lá Teleporta de novo E spawna a moto de novo Ok Vamos lá Posicione Ai, puta Acho que a próxima rampa Eu não vou conseguir fazer de moto não Vamos até tentar Mas eu acho que não vai dar não Esse aqui tem que ser de super carro Se não me engano, ó Vai 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 a comida Se você de super carro Olha eu descei Olha eu caindo, mano Caralho, será que dá pra ir de paraquedas até lá? Vamos arriscar Vamos arriscar de paraquedas Ah, de paraquedas dá De paraquedas é até fácil, velho É, a real é que se eu soltar o paraquedas mais próximo, né? Até dá Vamos voltar lá pro teleporte Eu vou teleportar Vou ficar todo bugado com esse paraquedas do caralho aí Mas beleza Deu certo Vem o veículo E aí vem o super carro agora A gente vai de... Ader Não, de T20 Vai, eu gosto de T20 Pra caralho Ader Por que eu falei Ader? Eu não queria falar Ader Eu queria falar Osiris e falei Ader Tá, é agora A penúltima rampa A gente joga nela A gente vai fazer o loop do disco voador aqui Eita, cuzão Fiz o bagulho perfeitinho Já encaixei na outra É agora, já E agora tem que ser de paraquedas, né? Isso é real Pera aí, ó Vamos posicionar o carro direitinho Pulei Não, besta O carro bateu em mim Ai O carro bateu na minha cabeça Ah Calmou, calmou, calmou Franklin Vamos lá, garoto Franklin Olha eu conseguindo, ó Como eu falei de... Ah, não Eu errei, caralho Deu uma vez dessa, véi Meu Deus Oh, that hurts Ok E agora por último A gente vai de novo de... Deixa eu ver Eu acho que eu vou de novo de... É... Cadê? Veículo spawning Eu vou de moto de novo Vai Porque agora é tranquilão Fazer de moto Eu acho que é o último loop E pra fechar o vídeo E é o seguinte Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Senhores É uma rampa com salto Essa aqui Aí você passa pra outra E eu espero que vocês Realmente tenham gostado Dá um trabalhinho Colocar essas coisas aqui Ó, agora eu arrumei Meu GTL Tá bem... Ele tá bem redondinho Tá bem desbugado, né No caso Ih, acho que eu soltei O paraquedas muito antes Devo tentar ajeitar aqui Podia fechar com chave de ouro Hein, patofs O dia, né, senhor patofs Tem que soltar o paraquedas Uh, essa foi muito perto É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Eu tenho terminado por aqui Mas esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se não esqueçam de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu espero que vocês Num próximo Um abraço do Patife Até lá E valeu!